A bola boa, a bola para o Jefferson, acabou vacilando o Jefferson, olha o gol! Gol do Ituano! Anota aí, Iago Dias! Está liberado, está autorizado, de pé direito, pode abrir o placar, Iago Dias partiu para a bola! Gol! Gol do Ituano, Iago bateu para o gol, finalização do Iago Dias! Boa bola lá do lado esquerdo para Iago Dias, terminou, bateu para o gol, Giovani! Diversão para Iago Dias com boa liberdade para apanhar a bola, partiu para dentro no bico da área, disparou, chute, a bola passou do ladinho da trave, e deu um susto ali no Luiz! E aí, Iago Dias, ele contra Mateus Ludcky! Iago, para lá, para cá, bom corte, levantamento, segundo pau, a tentativa de cabeça! Vem de novo o time do Ituano, Iago Dias! E aí, Iago Dias vai puxar em velocidade o contra-ataque! E aí, Iago, com a marcação do João Vitor, zero Corinthians, zero Ituano! Esse é Iago Dias! Força jogada aqui na direita, bola longa para Jefferson! Iago Dias, categoria da matada, vai levando a bola para o ataque, boa finta! Prepara a inversão, jogou lá para o Cadu Barone! Boa bola para o Iago, Iago mete um outro bolão aqui para a Breno Lopes! Boa bola para o Queira, bom corte, banque! Iago Dias, belo toque de primeira Vem o Gabriel, bateu direto, ela quicou Pegou o Edson, ela volta, ainda tá viva A Edson, a bola entrou Iago Dias, com espaço Iago Dias Mandou pro gol e mandou pra fora Iago Dias retoma pro Galo Iago balançou, ele bate pro gol Iago Dias fez o corte, rolou atrás Quem aparece na entrada da área, Fernando Bedeiros O Iago para, domina, pensa, bota essa bola mais atrás Gabriel Tagliari, mandou pro gol Iago Dias, com espaço, graça, bota essa bola mais atrás Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.